Já Vamos sacudir Ela dormiu No calor dos meus braços E eu acordei sem saber Se era um sonho Algum tempo atrás Pensei em te dizer Que eu nunca caí nas suas Amadilhas de amor Naquele amor A sua maneira Perdendo meu tempo A noite inteira Nem penso em contar Os nossos segredos Naquele amor A sua maneira Perdendo meu tempo A noite inteira 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 A noite inteira